Pessoal, eu quero declarar o meu voto contrário à intervenção federal no Distrito Federal. O PDL 1 de 2023 foi aprovado por votação simbólica agora na Câmara dos Deputados. Eu, particularmente, sempre fui contra votações simbólicas. Todas as votações têm que ser manual. E justifiquei o meu voto aí, como apresentado à mesa da Câmara dos Deputados. O interventor não tem currículo, não tem conhecimento, não tem tecnicidade para ser interventor. Não tem conhecimento em segurança pública, é um jornalista. Teve a sua carreira toda voltada para a política estudantil e a política partidária. É um militante do PCdoB, filiado há 20 anos. Eu não posso compactuar com prisões ilegais, sem flagrante delito. E as pessoas estão num ginásio, como no vídeo que vocês vão assistir aí. É triste ver idosos que passaram por todos os momentos do Brasil, fases de altos e baixos, e que estavam lá para votar, para votar não, para manifestar democraticamente, e são classificados como terroristas. Temos que apurar sim os fatos, identificar os vândalos e prender-os. Mas manter mais de mil pessoas num ginásio, sem alimentação, sem o devido cuidado, é uma atrocidade sem mais tamanho. Não posso apoiar essa arbitrariedade. Por isso, votei contra, mesmo sendo simbólico, é direito de cada deputado manifestar o seu voto. E está aí. O voto do deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro, é contrário à intervenção do governo federal no Distrito Federal. Um forte abraço. Muito obrigado aos deputados que estão presentes em Brasília e já estão ajudando as pessoas no ginásio. Não só com advogados, mas fazendo também chegar a alimentação. Forte abraço. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Estamos na Academia de Polícia Federal de Brasília. Estamos aqui presos. Estamos aqui sendo tratados igual criminosos. Antes de chegarmos aqui, ficamos presos dentro de um ônibus por volta de duas horas. Sem água, sem comida, sem fazer as necessidades fisiológicas. Olha isso. Mais uma pessoa que está passando mal. Sendo que hoje um senhor, por ficar preso muito tempo dentro do ônibus, A pressão subiu e ele teve um princípio de infarto. Temos aqui idosos, temos aqui cadeirantes, temos aqui crianças. Isso não é permissivo. Cadê os direitos humanos? Estamos sendo tratados igual criminosos. Isso não é justo, mundo. Isso não é justo, Brasil. Mais uma pessoa idosa passando mal aqui. Olha isso. Olhem que condição estamos. Pessoas idosas deitadas no chão. Ficamos quase que asfixiados dentro dos ônibus durante duas horas. Porque nem a porta eles permitiam que a gente abrisse. Por conta disso, um senhor, a pressão subiu e ele teve um princípio de infarto. Olha as condições que pessoas que estão lutando pela paz no Brasil e contra um sistema está vivendo. Olha isso, mundo. Olha isso. Olha isso.